Quer comprar seu Robux pela metade do preço? Na Hit Store tem Robux, Frutas Permanentes, Game Pass Adquira seu Robux na Hit Store Entre já no Discord e faça suas compras Link no primeiro comentário fixado Nesse vídeo eu mostrei como pegar todos os acessórios, espadas e armas do terceiro mundo no Bloxfruits Agora aqui no terceiro mundo eu vou mostrar como você consegue pegar todos os acessórios, espadas e armas E eu vou começar pela arma, depois eu vou para a espada e logo depois eu vou para os acessórios porque tem muito acessório Mas enquanto eu estiver falando de algumas espadas, já vou logo falando que dá para você conseguir também alguns acessórios juntos Então vai ser meio que um combo, tem que assistir o completo para vocês entenderem Caraca, ganhei uma mamute, do nada, nossa já começamos bem Não era nem essa a intenção, mas caraca consegui uma mamute Vou até armazenar aqui para que eu nem perca ela Caraca, fiquei muito surpresa agora No terceiro mundo existe no total duas armas, que são a sua guitarra e o arco de serpente O arco de serpente para você conseguir é só você enfrentando a Imperatriz, a usuária da lobby Você enfrenta e vai ter uma porcentagem de acabar dropando Quantos porcento? Eu realmente não sei Eu fui procurar, porém não achei no site do Bloxfruits Então sinto muito Mas é só você enfrentar diversas e diversas vezes Que em algum momento você vai conseguir Caso você não consiga, você vem aqui em cima em servidores e você vai trocando, vai para servidor público de um para o outro Até conseguir o arco Caso você não consiga, você vai ter que ficar repetindo esse processo várias e várias vezes Algumas pessoas podem ter azar Agora chegando na sua guitarra, você vai precisar que esteja em lua cheia Assim que estiver em lua cheia, você vem aqui para o castelo Não precisa assim que iniciou a lua cheia Mas durante o período de lua cheia, você vem aqui para o castelo Fala aqui com essa lápide e aperta em rezar Sua missão vai começar Ela acabou de começar, você vai para o lado direito do castelo Chegando aqui, de alguma forma você vai ter que juntar todos os NPCs E derrotar todos de uma vez só Não pode ser na sequência, primeiro você derrota esse daqui e depois você derrota o resto Você vai ter que derrotar todos de uma vez só Essa é a parte mais complicada Porque querendo ou não, para você conseguir derrotar todos de uma vez só Pode acabar bugando Às vezes se você tiver um pequeno delay O jogo ainda conta, como se você tivesse se derrotado todos de uma vez só Porém eu recomendo você utilizar Buda ou Frutas Kineia Magma Que peguem uma grande área e também dá muito dano Aí assim que você finalizar aquela missão Você já vai estar liberado para fazer a próxima missão E seria aqui a missão da esquerda Vai aparecer várias plaquinhas E nessas placas você vai ter que acabar contando a quantidade de lápides Como isso iria funcionar? Vocês podem ver que desse lado aqui tem 3 lápides Já desse lado aqui tem 6 lápides Então o lado esquerdo tem mais lápides do que o lado direito Então você iria apertar na plaquinha da direita A mesma coisa iria se repetir aqui no começo, no final, em todas as fileiras Nessa daqui, na lápide da esquerda, tem 5 lápides no total Já aqui na direita vocês podem ver que já tem mais de 5 e tem total 7 Então a gente iria apertar na plaquinha da direita E isso vocês iriam fazer uma por uma Não se preocupem, a lua é cheia Você só vai precisar dela para iniciar a missão Então você pode fazer isso daqui bem lento Contar uma por uma para fazer tudo certo Finalizando essa missão aqui, você já pode partir para a próxima Você vai poder entrar aqui dentro do castelo agora, subindo essa parte aqui Subindo aqui você vai ter essa porta Ela não vai estar aberta, porém quando você chegar próximo ela vai começar a se abrir Vai ter um NPC aqui no meio Você vai falar com esse NPC e ele vai liberar a próxima missão novamente Você vem aqui para a parte de trás do castelo E vai ter alguns troféus aqui em algumas posições O que eu recomendo é você acabar tirando o print desse momento Para acabar ficando um pouco mais fácil Você tirando a print dos troféus, você desce na região aqui do castelo Ali é a entrada, você pega a direita e desce o castelo inteiro Descendo aqui no castelo, o resto das missões vão estar aqui Você vai precisar vir aqui nesse local aqui E vai ter um monte de quadrado Nesses quadrados, onde tiver o troféu Vocês vão colocar a linha na mesma posição E onde não tiver o troféu, vocês não vão colocar nada Vocês vão deixar vazio Depois que você finalizar essa missão Você já vai estar pronto e preparado para fazer a próxima Começando do lado da antiga missão Você já vai poder fazer a nova missão E você vai ter que acabar colorindo esse chão aqui Porém, a primeira cor você não vai mexer Porque ela vai ficar preta A próxima preta também A próxima vai ser vermelho A próxima azul O próximo preto O próximo verde Depois preto novamente Vermelho Preto E azul Dessa vez eu vou mostrar um pouco por cima Para ver se eu facilito um pouco mais E a cor seria o seguinte Começando do lado onde você fez a antiga missão Seria preto Preto Vermelho Depois azul Preto Verde Preto Vermelho Preto E azul Caso você queira da forma contrária Tem que você começar Você desce aqui Você vai lá para o final E você queira começar aqui Seria azul Preto Vermelho Preto Verde Preto Azul Vermelho Preto E preto Aí assim você vai ter liberado E agora o que você vai conseguir fazer Você vai conseguir falar com esse consagrado aqui Falando com esse consagrado Ele vai pedir algumas coisas Para que você consiga pegar a sua guitarra Já vou logo adiando para vocês Que você vai precisar de Dark Fragmento O que seria esse Dark Fragmento? Você vai precisar derrotar o Barba Negra Lá do segundo mundo Porém não vai ser só o Dark Fragmento O Dark Fragmento você consegue depois de derrotar a Barba Negra Com 100% de chance de drop Então você derrotou Você vai conseguir o Dark Fragmento Você também vai precisar de 500 de bônus Que você consegue farmando nesses NPCs Você vai precisar de 250 Ectoplasmas Que você consegue lá no segundo mundo Num navio assombrado E você também vai precisar de 5000 Fragmento Depois que você tiver tudo isso Você fala com esse consagrado E ele vai dar a sua sua guitarra Então você vai ter conseguido E você pode partir para os próximos acessórios Chegando agora nas espadas A espada companheira você consegue enfrentando a Big Mom Você vai enfrentar E você vai ter uma porcentagem de conseguir a espada Eu não sei quantos porcento é Porém como eu falei Se você tiver o dobro de drop A Game Pass Isso vai facilitar muito mais Não tem problema se você for de vez aqui Porque qualquer coisa se você acabar morrendo Você acabar voltando e derrotando novamente Caso você derrote e não consiga a espada Você vai fazer a mesma coisa Vem servidores Troca para servidor público E vai trocando até você conseguir Chegando agora nessa espada Você consegue enfrentando o Elephant Vai funcionar da mesma forma que a Big Mom Você vai enfrentar Você derrotando ele Vai ter uma pequena porcentagem De acabar dropando a espada dele Não é tão difícil assim Porém caso você não consiga Você vai trocando de servidor em servidor E quando você conseguir dropar Fazer com que ele drope um item Ele vai dropar a espada dele É uma espada querendo ou não interessante E não é tão rara assim Porque até a raridade dela mesmo Ela é incomum Então não vai ser tão complicada de se conseguir Aproveitando já para ir para a próxima espada É a Cavander Você consegue enfrentando um boss próximo do Elephant Você vem aqui Tem essa muralha aqui Você entra e vai conseguir enfrentar o Bellamy O pirata bonito Ele vai estar aqui no meio Você só vai precisar enfrentá-lo Não é um boss tão fácil assim de derrotar Ele tem mais ou menos a mesma dificuldade da Big Mom Ele tem duas vidas Então se você conseguir farmar com uma Buda Ou coisa parecida Vai ser melhor E ela vai funcionar do mesmo jeito Do que a Big Mom e o Elephant Você derrota E vai ter uma pequena porcentagem de dropar a espada dele Você conseguindo derrotar Conseguiu pegar a espada Bom, se não conseguiu Vai fazer o mesmo trupe que eu falei Vem em servidores E ficar trocando até conseguir A partir de agora Para você conseguir as espadas Vai ficar um pouco mais complicado Porque você vai ter que fazer algumas coisas a mais Do que só enfrentar um boss Começando agora com a Daga Negra Você vai precisar de um outro item Para conseguir pegar ela Que seria o item chamado Calice Existem três formas de você pegar o Calice Enfrentando o Sea Beast Que é só você pegando seu barco E andando pelo mar Que uma hora vai spawnar uma Sea Beast Você derrotando tem uma porcentagem Uma pequena porcentagem De dropar um Calice Caso você tenha conseguido com o Sea Beast Sorte Caso você não tenha conseguido Existe a segunda forma Que é enfrentando Elite Boys Para você saber aonde você vai enfrentar esse Elite Boys É só você vir aqui no Castelo do Mar Falar com esse gatinho E ele vai dar uma opção para você Que seria assim E o Progresso O Progresso é para você saber Quantos Elite Boys você já enfrentou E o Sim seria para você descobrir Aonde ele está spawnado No meu caso aqui É Flority Turtle No caso a Ilha da Tartaruga Então ela está spawnada pela Ilha da Tartaruga Agora aonde? Você vai ter que procurar Existem vários vídeos no Youtube Ensinando aonde fica o spawn de cada Elite Boys Nessa região aqui É o local de um dos spawns do Elite Boys E vocês já puderam ver Que ele não está spawnado aqui Esse daqui é outro local Que ele poderia estar spawnado Aqui na Ilha da Tartaruga E ele também não está spawnado E próximo daqui Existe já um próximo local Que ele pode estar spawnado Que seria esse local aqui na frente E como eu estou com o Hacker da Observação V2 A gente já pode ver Que ele também não está spawnado aqui E tem esse local aqui também Existem outros locais Para ele acabar spawnando Porém Foi os três locais Que eu acabei mostrando para vocês E que eu me lembrava de cabeça Então você enfrentando o Diablo Tem a porcentagem De ele dropar um Kallus É difícil do mesmo jeito Assim como você vai conseguir Enfrentar a Ceabista Então você vai enfrentar E tem a porcentagem De não dropar A parte boa Que enfrentando ele Você consegue ganhar Mais seis acessórios Você não vai ganhar Os seis de uma vez só Você vai enfrentar E ele vai ter uma porcentagem De dropar alguns Desses seis acessórios E que acessórios são esses? É a bandana preta A verde E a vermelha Independente de qual ele vai estar Ele vai dropar Alguma dessas três bandanas A preta A vermelha Ou a verde E ele também tem a porcentagem De dropar a capa do caçador Você enfrentando o Elite Boys Ele pode dropar tanto a capa Quanto a bandana E a capa é da mesma forma Tem a preta A verde E a vermelha Tem a terceira forma Caso você não tenha conseguido Pegar o Kallus Pelo Elite Boys Ou pela Seabist Se o servidor estiver aberto A mais de quatro horas Você pode sair pegando O baú pelo mapa E vai acabar dropando O Kallus em algum momento É bem mais fácil Depois de quatro horas No caso você não consegue Antes das quatro horas Porém depois que tiver Passadas quatro horas Se você sair pegando O baú pelo mapa Eu chuto que em menos De vinte baús Você já vai conseguir Ter pego o Kallus Depois que você pegou O Kallus Você ainda vai precisar Ter três cores de Hakis E são três cores De Hakis Lendares Que cada um custa Sete mil e quinhentos De fragmento Caso você queira saber É só procurar Vídeo no canal Ou vídeo aí no Youtube Que com toda certeza Você vai encontrar Você vai precisar Da cor branca Da cor vermelha E da cor rosa Não é obrigatório A pessoa que estiver Com o Kallus Ter as três cores de Hakis Porém alguém no servidor Vai precisar ter as três cores Ou pelo menos Uma das cores Porém três pessoas Precisam ter uma cor de cada No caso a cor branca Fica nessa região aqui E a pessoa que estiver Com o Hakis branco Ela vem aqui Pisa nessa pessoa Seja logo Como você queira chamar E essa cor vai acabar Ficando verde No caso Já vai estar ativo A cor branca Agora a pessoa Que estiver com a cor rosa Ela precisa Não somente Ter a cor Como está com a cor Equipada Então a pessoa Vem aqui em cima Do castelo Passa por essa Persona plate E vai acabar ativando ela E tem a terceira cor Que seria a cor vermelha Que fica aqui Atrás do castelo Você só encosta Nessa persona plate E ela vai acabar ativando Você precisa Não só ter a cor vermelha Como está com ela equipada Não precisa ser nessa sequência No caso a cor branca Depois a rosa E depois a vermelha Você pode fazer a rosa Depois a vermelha Depois a branca A vermelha Depois a branca Depois a rosa Você pode fazer de qualquer forma Que você queira Porém você vai precisar Que essas três cores Estejam aqui Você já teve as três cores E você já tem o cálice Agora você vem aqui Dentro desse castelo Você vai chegar com o cálice E vai encostar nesse local aqui Nesse templo Ou seja lá o que for Fazendo isso Você vai ter spawnado O Hippie Indra Agora é só enfrentá-lo E derrotá-lo Você vai conseguir Esse item aqui Que está na minha cabeça Com 100% de chance 100% de chance Você vai enfrentar Você vai conseguir esse item Agora a Daga Negra Tem uma porcentagem Você pode ter feito tudo isso Enfrentado o Hippie Indra E mesmo assim Você pode não conseguir A Daga Negra Então você vai ter que Repetir esse processo Mais de uma vez Caso você não consiga De primeira Essa espada aqui Eu vou fazer todo o evento Apesar de eu já ter a espada Porém você vai precisar Da lua cheia Caso você não saiba Quanto tempo falta Para a lua cheia Basta você subir Na maior árvore Aqui na ilha da tartaruga Vim nos gráficos Diminuir Se seu gráfico Estiver no automático Você passa para o manual E diminui tudo Quando estiver no mínimo Vocês podem ver que aqui embaixo A lua está completa Caso ainda esteja O sol ainda esteja Quase nascendo A lua provavelmente Ainda não vai estar completa Mas é só você também Olhar a quantidade da lua Ela vai chegar na metade Da metade Ela vai ter mais uma E de mais uma A próxima seria a lua cheia Nesse meu caso aqui Vocês podem ver Que o sol já passou Da metade Quer dizer que eu já estou pronto Para pegar meu barco E ir para o mar No caso Eu teria que chegar No level 4 ao 6 Sem meu barco ser destruído E antes mesmo De chegar a lua cheia Se você não estiver No level 4 Antes da lua cheia Infelizmente Você vai perder o evento O que eu recomendo aqui É você pegar o barco Mais rápido Que você tenha Caso você não tenha Um barco mais rápido Eu recomendo você Pegar o barco Com mais vida E você vai ignorar tudo Você vai ignorar barco Rádio de barco No caso Rádio de pirata Rádio de tubarão Seabiste Você vai simplesmente Ignorar tudo E só vai direto Infelizmente Nessa lua cheia Eu vou fracassar Pelo simples motivo Apareceu Dois terror sharks Eu tive muito azar Apareceu Rádio de barco E por último Apareceu essa ilha aqui Que aparece um barco também Então eu tive muito azar Isso pode acabar Acontecendo com vocês Então fiquem cientes disso E caso aconteça Infelizmente Vocês vão resetar o servidor E começar tudo novamente No caso Vamos ter que esperar A próxima lua cheia E assim que se torna Lua cheia Olha o que aparece A ilha E o que você vai fazer Nessa ilha Caso você não tenha azar Que nem eu A última vez Eu não consegui Porém eu tentei novamente E dessa vez eu consegui Você presentear Entre o level 4 e 6 Do mar E quando você chegar Entre o 4 e o 6 É só você esperar Se tornar a lua cheia Que você vai conseguir Depois de chegar Nessa ilha aqui Depois que você tiver encontrado ela Você vem pro meio Fala com essa pedra Falando com essa pedra Você vai conversar E vai ser ativo Você vai ter 5 minutos Pra conseguir pegar O máximo de chamas possível Nesse meu caso aqui Eu já tenho algumas chamas Porque eu acabei juntando Eu tenho 25 Se você não vai ter Caso você não tenha chama nenhuma E você estiver encontrando Pela primeira vez Eu recomendo você fazer isso Com a Buda Sharkman Ou uma fruta Que dê pra você Andar sobre a água Ice, magma E a que eu estou me lembrando Por enquanto São as únicas Pode também ser a Buda Porque ela acaba Facilitando bastante Ou uma mamute Ou uma fruta de transformação Só que eu acho que a mamute Você vai levar dano Depois você vai vir pro mar Eu recomendo você O mais distante possível Da ilha E você vai atrás Dessas chamas aqui Quanto mais distante Você estiver dela Se você estiver muito distante Ela vai começar a seguir você Pra que você não perca ela de vista Então a cada 10 segundos Se eu não estiver enganado Vai spawnar mais chamas E você só precisa pegar Você pegando essas chamas Depois que você acabou Juntando tudo o que precisava Eu recomendo você juntar 15 15 chamas Depois você vem aqui no meio Gira as 15 Caso você não consiga A sua espada Você vai ter que voltar pra chamas Pegar mais chamas Pra girar novamente O bom daqui Que a única coisa Que você consegue pegar Não é a espada Você vai conseguir pegar Além Algo além da espada Você vai conversar com a pedra E conversando com a pedra Você consegue a espada Porém você vai ter que juntar as chamas Como eu falei Eu recomendo você Pegar 15 chamas Gastar as 15 Depois juntar mais 15 Você consegue juntar No total 25 Então O que seria tudo Que você conseguiria Você consegue Haki colorido Que seria o Haki que eu estou atualmente Você consegue essa espada Você também consegue Um título E dois acessórios E tudo isso Você consegue apenas girando Você só precisa vir aqui E girar Você pode ter o azar De não conseguir Nenhuma dessas opções E não conseguir nada E também tem a opção De você conseguir fragmento Então é isso O primeiro acessório Que você consegue Provavelmente vai ser Essa máscara aqui Máscara da Kitsune É um acessório muito bom No meu caso Aquilo acabou bugando Mas seria esse acessório E o segundo acessório Seria esse daqui Que seria um laço Que fica nas suas costas Os dois acessórios Eu considero ele muito Muito bom Indo para a próxima espada Que não é muito bem Uma espada E sim uma âncora Você precisa estar aqui Na última ilha do jogo No caso No terceiro mundo É claro né E você desce Nessa região aqui ó Ali é a entrada Aqui é o caderno Você vem direto Entra nessa passagem E você vai falar Com esse consagrado Duas coisas Muito importantes Você vai precisar Farmar alguns itens E eu já vou falar Como você vai conseguir Farmar esses itens O primeiro item Você vai conseguir Derrotando A rádio de um tubarão Quando for a rádio de tubarão Vai aparecer a vida dele Aqui no canto superior Da sua tela Você derrotando ele Você vai conseguir O dente dele Que seria esse dente de mutante E esse outro dente aqui É de tubarão Porém seria tubarão normal Tubarão que te persegue Para destruir seu barco Que aparece com uma maior frequência Você derrotando A rádio de tubarão E o tubarão normal Você vai conseguir esses dentes Conseguindo um dente mutante E cinco dentes normais De tubarão Você crafita o primeiro item Craftando o primeiro item Você vai estar liberado Para conseguir Craftar o segundo item Para o segundo item Você vai precisar Novamente De dois dentes mutantes Derrotando A rádio de tubarão Você vai precisar De dez de ouro Para esse dez de ouro Você vai precisar Enfrentar a rádio de barco Porém não é a rádio de barco Normal Porque existe dois tipos Existe a rádio de barco Que tem três barcos E eles são normais Nesse daí Você não vai conseguir ouro nenhum E existe a rádio de barco Fantasma Nessa rádio de barco Fantasma Vai aparecer entre dois E um barco Você derrotando esse barco Você vai conseguir Três ouros Por barco Então no caso Se aparecer dois Você vai conseguir seis Dá um pouquinho De trabalho para armar Mas você consegue Esse dente de tubarão Eu já ensinei para vocês Como se consegue E esse olho aqui Seria um olho mutante E você consegue Da mesma forma Que você consegue O dente mutante Que seria em rádio de tubarão Você tem que finalizar o tubarão E ele vai dropar Esses acessórios Então você já consegue Juntar todos os acessórios Aqui para fazer o segundo item Você conseguiu craftar Você vai estar liberado Para craftar o terceiro item E com esse terceiro item Você vai conseguir a âncora No terceiro item Você vai precisar De dois olhos mutantes Que como eu já falei É só enfrentar A rádio de tubarão Você vai precisar É da cauda da engue elétrica Que é só você enfrentar Aquele peixinho Que sai a eletricidade E segue seu barco Do ouro Que dropa de barco Fantasma E o dente de tubarão Que dropa em tubarão normal Você conseguiu craftar Esse terceiro item Ele vai ficar aqui No seu inventário Eu não sei exatamente Onde ele fica Provavelmente em questão De valioso Junto com os outros aqui E ele vai estar aqui Depois que você conseguir Craftar esse item O que eu indico Vai em um servidor público Chame alguém Para te ajudar Ou chame seus amigos Caso você tenha Então você vai vir aqui Vai juntar um pessoal Lembrando que você tem que juntar Porque isso O seu item vai ser utilizado E caso você não consiga derrotar Você vai precisar juntar Todos os itens novamente Para craftar o mesmo acessório Então depois que você Conseguiu craftar o terceiro item Depois de muito sufoco Juntou seus amigos também Você vai vir aqui pro mar Entre a região 4 e 6 Vai spawnar uma outra raid de tubarão Só que a diferença dessa raid de tubarão É que ela vai vir com um pouco mais de vida E o tubarão vai estar com uma âncora Uma âncora na sua cauda Você enfrentando e derrotando o tubarão Você vai conseguir a âncora dele Até onde eu sei É 100% de chance 100% de certeza Quando você consegue derrotá-lo O único problema É caso você não consiga Então você vai ter que craftar O terceiro item novamente O primeiro e o segundo item Ele fica como um acessório pra você Então já mais outros acessórios Que você vai conseguir Esse daqui é o segundo item E esse daqui é o primeiro item O terceiro item É o único que ele gasta Toda vez que você vem pro mar Quando chegar no mar E aparecer a raid de tubarão Você pode abrir seu inventário aqui Vindo um valioso aqui Junto com os outros itens E você vai ver que seu item foi gasto Então você vai ter que derrotar De um jeito ou de outro O que eu recomendo É você fazer com a magma A maior parte do tempo Você fica voando E você ataca daqui de baixo Não tem problema demorar A única coisa que você precisa É derrotar o tubarão Próxima espada Também não é uma espada E sim um tridente Esse tridente aqui Ele é fácil Mas ao mesmo tempo difícil Porque você vai ter que derrotar Mais de 500 em festeiras Mais de 500 não Exatamente 500 NPCs E depois enfrentar um boss Que é muito complicado Principalmente se você não estiver level máximo E caso você esteja level máximo Eu recomendo você chamar um amigo E o que você precisa Se você vir aqui E falar com esse NPC aqui Você vai ver que tem um número 500 E se eu vir aqui E derrotar um NPC Vocês vão ver que esse número vai abaixar Derrotei ele Você fala aqui novamente E vocês vão ver que está 499 No caso Todos os NPCs já saem daqui Qualquer um vai estar valendo Você vai precisar derrotar No total 500 Não é só você que vai derrotar Se você estiver em um setor público Ou se você estiver com seus amigos E todo mundo estiver farmando Vai contar pra todo mundo No caso eu finalizo um Vamos supor que eu estou com outro amigo E ele finaliza o outro No caso não estaria 499 Estaria 498 Depois que você derrotou os 500 NPCs Você vem aqui novamente E fala com esse consagrado Quando você for falar com ele Esteja pronto para enfrentar um boss ainda pior Porque realmente é um boss muito muito complicado Você fala com ele Vai acabar liberando um portal Uma dimensão E fica aqui atrás dessa casa aqui Seria isso daqui Vai ficar tudo preto Você vai conseguir encostar Quando você encostar Você vai ser teletransportado Para uma outra dimensão Nessa dimensão Você vai enfrentar o Katakuri Enfrentando o Katakuri Você tem a chance de conseguir o tridente Não é 100% de chance De certeza de conseguir o tridente Porém você vai conseguir um acessório Que é 100% de chance Que seria o cachecol Esse cachecol aqui É muito muito bom Mas o que realmente interessa aqui Caso você queira Seria a espada O tridente E caso você não consiga de primeira Você vai ter que enfrentar os 500 NPCs novamente Derrotar ele novamente E tentar ter a sorte De ele dropar Caso não consiga Vai repetir esse processo Várias e várias vezes Chegando agora na foice sagrada Uma espada mítica Que eu considero muito interessante É preciso que você venha aqui No castelo assombrado E farme o máximo de bônus Qualquer NPC aqui dessa ilha Vai dar bônus Porém normalmente Eu farmo no NPC ali de baixo Porque ele dá entre 4 e 6 bônus E isso acaba facilitando O seu progresso Caso você queira também Só pra tentar a sua sorte aqui Você tenta rezar E caso rezando Você pode ter a chance De conseguir algo No meu caso Eu não consegui Você farmou seus bônus Se eu vier aqui Vocês podem ver Que eu ainda tenho 1681 bônus Você vai falar com esse NPC Falando com esse NPC Você vai tentar ter a sorte De conseguir uma fumaça De conseguir umas chamas Com essas chamas Você vai conseguir Spawnar um outro boss Que vai tentar Dropar essa foice Pra você Todas as pessoas Vão ter 10 chances Pra tentar a sua sorte aqui E caso você não consiga a fumaça Sinto lhe informar Que você vai ter que esperar 2 horas Pra você conseguir girar novamente Uma parte boa É que você girando aqui Você pode conseguir a fumaça Pra tentar conseguir a foice Mas você também pode ter a sorte De conseguir outros 2 itens Que seria Esse chapéu dourado Que é o chapéu de sol no caso Não considero tão bonito Mas é um chapéu interessante E um outro item Que seria a orelha de urso São 2 itens Que você consegue Girando bônus aqui No caso você só vem aqui E gira E você vai tentar Ter a sorte de conseguir Não acho que é tão difícil assim Você juntar uns 2 mil bônus Já vai ser mais do que o suficiente Pra você conseguir os itens Porém se você tiver Se você tiver muito azar Sinto lhe informar Que você não vai conseguir No meu caso aqui Eu já tenho os 2 acessórios A única coisa que eu não consegui Foi a fumaça A chama que eu estava falando Era essa daqui Eu pedi pra entrar na conta do João Pra ver se eu teria sorte de pegar E eu peguei Você chegando próximo Você pegando sua chama E chegando próximo desse local aqui Você vai conseguir Spawnar o grandiosíssimo Boys Que você precisa derrotar Enfrentar e derrotar O bom é que você não vai conseguir Apenas a foice Caso você tenha sorte Você pode conseguir a foice de primeira Porém caso você não consiga a foice Você vai conseguir um outro acessório Não é tão bonito assim Mas já é alguma coisa Que seria essa coroa sagrada Depois disso é só você vir aqui Enfrentar esse boss Derrotar ele Não precisa ter tanta pressa assim Não é um boss tão complicado Principalmente se você estiver de Buda Ou alguma fruta Que dê pressa pra amar Exemplo Uma leoparde Você finalizando o boss Tem a sorte de conseguir Caso você não consiga No meu caso aqui Eu tive muita sorte Conseguir a coroa sagrada Que dropa E conseguir a foice sagrada Porém como eu já tenho ela Não faz tanta diferença assim Na verdade não faz diferença nenhuma Porém caso você tenha a sorte Que eu tive aqui Você já conseguiria os dois itens De uma única vez E caso você não consiga A parte boa é que ele dropa Um pouco de osso Um pouco de bones E com esses bones Você pode tentar girar novamente Caso você tenha tempo suficiente E giros sobrando A espada que eu vou mostrar agora É uma espada muito boa Você consegue com uma certa facilidade Só é um pouco demorado E você vai precisar enfrentar 30 Elite Boys Caso você queira saber Quantos você já derrotou Eu já vou ensinar novamente Como derrota Mas é só clicar nesse NPC Clicar em progresso E ele vai mostrar Quantos NPCs você já derrotou Agora você quer saber Como derrota ele Eles spawnam A cada 10 minutos Você vem aqui Ele vai dar a missão E ele vai falar Onde está spawnado No meu caso aqui Spawnou novamente Na ilha da tartaruga Então você vai ter que ir Na ilha da tartaruga E caçar ele Procurei em vários locais Até que eu finalmente encontrei Depois que você encontrar Você vai precisar derrotar Depois que você estiver derrotado O primeiro Você vai precisar fazer isso Mais 29 vezes Até completar os 30 Uma parte boa É que quando você for fazer isso Você pode ter a chance De conseguir 6 itens Que é a bandana vermelha Preta e verde E a mesma coisa com a capa A capa vermelha Preta e verde É só você enfrentar Esse Elite Boys Que você vai conseguir Depois que você enfrentou Os 30 Você vai precisar Lá na cidade Indra Chegando na cidade Indra Você desce a cachoeira Quando você chegar Lá embaixo Da cachoeira Você pode conseguir entrar Que vai ter uma passagem aqui Chegando nessa passagem Você quebra Esse fortão aqui Com um ataque Que consiga dar dano em área Depois você finaliza Todos os NPCs Que estão nessa região Depois que você tiver Finalizado todos os NPCs Você chega aqui perto Dessa espada Fica sem nada E vocês podem ver Que dá pra você clicar E você começa a clicar O máximo que você conseguir Que uma hora você vai puxar E vai conseguir Aí amar A parte boa É que ela não é tão difícil Assim de se conseguir Ela dá um pouco Mais de trabalho Porém não é tão difícil Comparada a muitas espadas Que a gente tem aqui Depois que você enfrentar Os 30 Elite Boys É 100% de chance Que você vai conseguir E agora uma coisa Que eu recomendo É não puxar a espada ali Caso você não tenha Derrotado os 30 Elite Boys Eu vi algumas pessoas Falando que com 20 Já conseguia puxar Porém eu puxei com 30 Eu puxei mais de uma conta Com 30 Elite Boys Então eu recomendo Você puxar com 30 Que é 100% de chance De certeza Caso você tente fazer Com menos do que isso Até onde eu sei Você vai acabar indo de base Agora chegando na parceira Da Yamaha Sendo a Tushita O buraco é mais embaixo Porque ela é bem mais complicada E como assim Ela é mais complicada Você vai precisar Do cálice Então pra quem não sabe Pra quem acabou pulando Da parte que eu falei O cálice você consegue Com o Sea Beast Derrotando o Elite Boys Ou estando com o servidor Aberto há mais de 4 horas Depois você vai sair Pegando o baú E em algum momento Você vai conseguir Pegar esse cálice Pegou o cálice Você vai precisar Ativar as 3 cores lendárias Que são a branca A rosa que fica lá em cima E a vermelha Que fica atrás do castelo Você ativou as 3 cores Você vem agora Com o seu cálice Encosta nesse local aqui Que o Hippie Indra vai spawnar Depois que ele estiver spawnado Você vai precisar Vim aqui na cidade de Indra Chegando na cidade de Indra Você vai precisar Descer a cachoeira novamente Descendo a cachoeira Você vai precisar Fazer quase a mesma coisa Você quebra aqui Porém a diferença É que você não vai puxar a espada E nem sequer precisa Enfrentar esses NPCs Você vai vir nessa cachoeira aqui E vai ter uma entrada No meu caso Eu não consigo entrar Porque o Hippie Indra Não está spawnado E eu também já tenho A Tushita Mas você vem aqui Você entra nesse local Entrando lá Você vai ser levado Para um local Que está brilhando Um portão de brilha Você vai entrar nesse portão E você vai ser direcionado Para a entrada da tartaruga Uma coisa que eu recomendo Quando você chegar aqui Antes de você fazer essa missão É faça essa parte Que eu vou fazer agora Várias e várias vezes Para você conseguir decorar Agora você acabou De atravessar o portal O que você vai ter que fazer Vai ficar uma neblina gigantesca Assim como fica Quando você enfrenta o Hippie Indra Ou coisa do tipo Você não vai conseguir ver muita coisa E você vai ter que acender Cinco tochas Uma dica que eu dou É para vocês se localizarem Por esse terreno aqui Por esse chão Essa calçada Vocês vão seguir isso daqui Vão continuar seguindo Em vez de você seguir a esquerda Você vai continuar seguindo reto Depois vocês vão ver Essa outra estrada aqui De pedra Vocês vão para essa estrada Tender os cogumelos aqui Muralha Seja lá como você queira chamar E na parte esquerda Se você subir aqui Vai ter a primeira tocha Lembrando Que você vai ter que acender As cinco tochas em ordem Vocês podem ver aqui Que tem o número 1 E vai ser a primeira tocha Que você vai ter que ativar Você ativou ela Você volta para o seu caminho Para o seu percurso E continua indo reto Você vai encontrar A estrada de terra Você ignora E continua Seguindo a sua estrada de pedra Vai ter essa muralha Aqui na direita Você vai chegar próximo dela E você vai encontrar A segunda tocha Se aproxima dela E você vai conseguir acender Para você não acabar Se perdendo Você vem para essa estrada Aqui de pedra Novamente Você volta para o caminho E você não vai continuar Você vai voltar O caminho que você fez Aí você vai encontrar Aquela estrada de terra E vai seguir em frente Você vai seguir por ela Uma dica que eu posso dar aqui Você segue em frente Até você conseguir Localizar o NPC Então você vai seguir O percurso aqui Localiza o NPC Chega próximo dele Fica na direção Do braço dele aqui E segue reto Você vai passar pela primeira árvore Você vai encontrar A segunda árvore E você vai ver Que tem essas três laranjeiras aqui Você vai subir na mais alta Que aliás Ela também fica no meio E assim Você consegue ativar A terceira tocha Depois disso Você vai ter que voltar Lá para a mansão Eu falo que é para voltar Para a mansão Porque fica um pouco mais fácil Para você se localizar Voltou aqui para a mansão Agora você vai para a parte direita E atrás da mansão Você chegando nessa parte Você vai conseguir encontrar A metade de um barco E você vai encontrar A quarta tocha Que é só você encostar aqui E você vai conseguir acender Seguindo o mesmo percurso Você vai ir pela linha de frente Do barco Aqui no caso Seria a frente do barco Você continua seguindo reto E vai ir para onde O elefante está Então você segue o mesmo percurso Vocês podem ver Que o elefante está ali Eu continuo seguindo reto E tem essa casa aqui Chegando na casa Você vai encontrar A quinta tocha Então é só você chegar Próxima aqui E você vai conseguir acender Depois que você fez tudo isso Você pode ir para o centro De tartarugas Que seria bem aqui no meio Onde você acendeu A sua segunda tocha E você vai voltar Para o local Onde você acendeu Sua primeira tocha Chegando aqui no local Onde você acendeu Sua primeira tocha Você segue o caminho Você no caso Você entra pelo percurso E você vai encontrar Esse NPC Agora a barreira Não vai estar aqui Você só precisa enfrentar Esse NPC aqui Esse boss Você derrotando ele Você consegue Você vai ter 100% De chance De conseguir a Tushita Então é um pouco complicado Para derrotar ele Caso você não esteja level máximo Porém para você conseguir a Tushita Você precisa estar próximo Do level máximo Ou acima do level 2000 Se eu não estiver enganado Então você só vem aqui Derrota ele E você vai conseguir Sua Tushita Agora que você conseguiu Pegar a Tushita A Yayama Você está quase pronto Para conseguir pegar a CDK O que você vai precisar fazer Não basta apenas Ter a Tushita E a Yayama Você vai ter que colocar As duas em 350 De maestria Depois que você colocou As duas em 350 De maestria Você vai parar o local Atrás da mansão Chegando atrás da mansão Aqui na esquerda Nessa torre gigantesca Na parte esquerda Você vai encontrar esse NPC Você falando com esse NPC Conversando com ele Mó tranquilamente Ele vai liberar A parte direita Aqui vai ter uma porta E ela vai estar liberada Entrando aqui Vai ter dois pergaminhos Um aqui na esquerda E um na direita Eu não lembro Qual é da Tushita E qual é o da Yayama Mas eu vou começar Explicando o da esquerda Troquei de esquina Mas o aviso importante é O pergaminho da esquerda É mil vezes mais fácil Do que o pergaminho da direita Então o que você vai precisar Fazer na sua primeira missão Você vai ter que ir Para um vendedor De barco de luxo E onde você encontra Em qualquer ilha Sempre vai ter um vendedor De luxo Você vai ter que encontrar Três vendedores Desse daqui Que fazem a seguinte frase Perdoe-me E onde você vai encontrar Essa frase Aqui no local De vender barco Ela não vai ser A primeira opção Ela sempre fica aqui No último Então você chega Até o último local E vai ter a opção Aqui Perdoe-me Caso ainda apareça Em continuar Você aperta em continuar novamente Até você encontrar a palavra Você falou com ele E não encontrou Você vai para uma outra ilha Tentar procurá-lo Então você vem aqui no porto Você fala com o próximo E você vai ter que falar Um total com três Você vai saber Quando você concluir a missão Porque toda vez que você Concluir uma missão Desse pergaminho Você vai ganhar um fragmento Para a segunda missão É necessário que você volte aqui Fale com o pergaminho novamente E ele vai dar a segunda missão Que é necessário Que você venha aqui No castelo do mar Espere a rádio pirata Que acontece se eu não me engano A cada uma hora e trinta minutos Você finaliza essa rádio pirata E depois que você finalizar É só voltar para falar com o pergaminho E uma coisa que eu acabei errando É que a rádio pirata Não demora uma hora e trinta minutos E sim uma hora e quinze minutos Só para acabar corrigindo Você finalizou a rádio dos piratas Você vem aqui Falar com o pergaminho novamente E ele vai dar a terceira E última missão Para a terceira e última missão É necessário que você Enfrente a Big Mom Assim que você começar A enfrentar a Big Mom A partir do primeiro tapa Ele vai começar A tocar uma música A partir do momento De começar a tocar essa música Você vai ter dois minutos Para derrotar a Big Mom Derrotando a Big Mom Você vai ser teletransportado Para um próximo local Nesse local Você vai conseguir encontrar Três tochas E antes de acender essas tochas O que eu recomendo É ativar o hack do armamento E ativar o hack da observação Então você vai chegar lá na tocha Vai clicar a tecla E Caso você esteja no computador Se não estiver no computador Provavelmente você vai ter que Pressionar no celular Depois que você pressionar E ele acabar spawnando Vai spawnar alguns NPCs Você vai enfrentar E você vai ter que fazer isso Com as outras duas tochas Que vão estar sobrando Depois que você finalizou Vai abrir um portal gigantesco Você entrando nesse portal gigante Você vai ser liberado Para fazer o segundo pergaminho E nesse segundo pergaminho A missão é muito chata E muito complicada Uma dica Antes de você começar A fazer o lado direito Que se eu não me engano É o da Yamaha Você fala aqui com o esquerdo Só para o pergaminho desaparecer E você realmente ter concluído Tudo com sucesso Depois que você falou Com o pergaminho Ele desapareceu Você vem aqui E fala com o direito Com o pergaminho direito Ele vai passar uma seguinte missão Você vai ter que levar 8 mil de dano Estando com a Yamaha na mão Então você vai ter que Estar com a Yamaha equipada E não só com ela equipada Você vai ter que estar Utilizando ela Segurando ela Levando 8 mil de dano Até onde eu sei Pode ser para qualquer NPC Mas sempre que eu fiz Eu fiz lá na cidade de Indra Para o NPC Que fica aqui no subsolo Então eu vim aqui Normalmente Chegava aqui Levava 8 mil de dano Para esses NPCs No caso Calma aí Terminei de levar Assim que a missão For concluída aqui Assim que você tiver Levado os 8 mil de dano Às vezes pode bugar Já vou sendo logo Sincero com vocês Porque comigo bugou Mas quando você finalizar Você vai ganhar Esse fragmento aqui novamente Uma dica que eu dou Caso não seja concluído Você espera mais um tempo aqui Você verifica Se você está com 4 Fragmentos desses aqui Caso você só esteja com 3 Espera sua vida regenerar Espera sua vida voltar Depois você volta aqui E continua levando dano para eles Até chegar o momento Que você vai concluir Caso você faça Várias e várias vezes E não consiga Reseta Vem aqui novamente E tenta Assim que você finalizar E ver que já está Com o quarto fragmento Aqui no seu inventário Você vem aqui Fala com o pergando novamente Ele vai dar a segunda missão Vai ficar uma neblina gigantesca Essa missão aqui É insuportável Caso você tenha A fruta do portal É o mais recomendado Porque é muito chato Realmente você Fazer essa missão E o que vai ser necessário Para você fazer essa missão Você vai chegar em alguns NPCs E eles vão estar Amaldiçoados Vai ter uma bolinha roxa Bem no peito deles Então todos os NPCs Que você encontrar Que tiver com essa bolinha roxa No peito Você vai lá e finaliza E não vai ser só Na dia da tartaruga O que eu recomendo É você vir aqui na dia da tartaruga Passar por todos os NPCs Conferir se eles vão estar Com essa bolinha roxa Caso não estejam Você vai para um Para uma outra região Que é a cidade da Indra Vem aqui Verifica também Até a neblina desaparecer Quando você tiver finalizado Todos os NPCs Que estão amaldiçoados A neblina vai sumir E você vai ter ganho Um fragmento Essa missão É muito muito chata E pode acabar Demorando um pouco Você conseguiu finalizar Todos os NPCs Amaldiçoados Você volta aqui Fala com o pergaminho Novamente Falando com o pergaminho Ele vai dar terceira E última missão Você vai vir aqui No castelo assombrado Chegando no castelo assombrado Você vai ter que enfrentar O NPC da foice Mas para você enfrentar ele Você vai ter que girar bônus E tentar ter a sorte De conseguir Antes de tudo Deixa eu tentar rezar aqui Para ver se conseguiu Algum item bom Oh ganhei XP Interessante Cara calma aí Quanto de XP isso daqui daria? Caraca eu iria upar Uns 3, 4 levels Não sabia nem disso Mas tudo bem Depois você vai ter que voltar aqui E você consegue Dois itens aqui também Que eu vou falar novamente Que é o chapéu de sol E o chapéu Que são as orelhas de urso Que você consegue Girando seus bônus Caso você não consiga Girando aqui Você vai ter que esperar O seu tempo voltar Depois de 2 horas E girar novamente Mas o que você vai precisar Para conseguir fazer A terceira missão Você vai precisar De uma chama Normalmente Nem sempre vai dropar E caso não drop Você vai ter que esperar Sua chance de voltar de novo Ou pedir para um amigo Seu girar Caso o seu amigo Consiga girar Também vai servir Mas você vai precisar Vim aqui Ficar girando várias E várias vezes Até conseguir essa chama Até tentei pegar Essas chamas Porém vocês podem ver Que nem sempre Você vai ter sorte Porque eu entrei Com a minha conta Eu entrei com mais duas contas E eu não consegui Pegar essas chamas Mesmo girando Deu no total 30 giros Se colocar todas as contas juntas E eu infelizmente Não consegui E caso você não consiga Você vai ter que esperar Duas horas Para girar novamente Mas você conseguiu Você vai Nessa parte aqui Onde já tem uma chama azul Você vai encostar E você vai conseguir Spawnar o ceifador Spawnando o ceifador Que seria o carinha da Poice Você vai ter que ir até ele Porém ao contrário Da Big Mom da última vez Você não vai derrotar E sim Ser derrotado E um pouco antes De você morrer Você vai ser transportado Para um outro local Como o da Big Mom Você chegando lá Você vai ter que acender As três tochas E dando a mesma dica Que eu dei para Big Mom Ativa os dois Haki O Haki do Armamento E o Haki da Observação Por qual motivo? Para que você não leve nenhum combo E você seja finalizado do nada Você vai ter que acender As três tochas Finaliza Eu recomendo você acender Uma por vez E você vai finalizando Os NPCs Assim que finalizar O grande portal O grande portão lá Vai acabar se acendendo E você vai conseguir Chegar próximo dele Chegando próximo dele Você vai ter finalizado A sua missão Então você vai estar Quase pronto E quase preparado Para fazer a última missão Para finalmente conseguir Pegar CDK Uma coisa que eu recomendo agora Caso em nenhum desses momentos Você não está com ponto em espada Eu recomendo você colocar Até onde eu sei Você só vai conseguir Causar dano No boss Que você vai spawnar Com a sua espada A Yamaha Ou a Tushita Então eu recomendo você Colocar ponto em espada Se você não tiver ponto em espada Sinto muito Vai demorar bastante Principalmente Se você não estiver de Buda Então vai aparecer algo Aqui no meio Você vai chegar próximo Vai interagir E vai pegar esse cristal aqui Esse cristal vai ser criado Com os fragmentos Que você acabou juntando Vai acabar Liberando esse portão aqui Esse portão vai descer Você vai entrar aqui E vai ter um boss Bem aqui no meio Você vai começar a enfrentar ele Vai ativar a sua CDK Você vai estar com a CDK ativa Já vai estar no seu inventário Fazendo isso Você liberou com sucesso Tudo que precisava Para ter sua CDK E ela já vai estar junto com você Junto no seu inventário Uma coisa que eu não sei Se eu deixei bem clara Não vai ser quando você estiver Enfrentando o boss Que você vai conseguir a CDK Depois que você enfrentar E derrotar o boss Você vai conseguir a CDK E vai aparecer alguns outros NPCs Provavelmente sua tela vai piscar E você vai saber o momento Que você conseguiu a sua queridíssima CDK Indo para os acessórios agora Eu comentei alguns Ao decorrer do vídeo Porém também acabou faltando Eu falar alguns E um desses itens É o capacete de piloto Que você consegue Enfrentando o primeiro boss Aqui do terceiro mundo É só você enfrentar isso daqui E ele vai ter uma pequena porcentagem De acabar tropando O seu capacete de piloto É um item muito, muito bom Aumenta sua velocidade Se eu não estiver enganado Em 100% Ou em 120% É muita coisa Você fica bem mais rápido Principalmente se você ainda estiver Com a raça Mink Você fica ainda mais rápido Já indo para o próximo Acessório agora Que seria esse acessório Lei Não sei porque ele se chama assim Ele regenera um pouco mais Sua vida Regenera um pouco mais rápido E você só precisa enfrentar Almirante Kilo Admiral Kilo O Boss Kilo Você vem aqui Enfrenta E vai funcionar do mesmo jeito Do capacete de piloto Você enfrenta E vai ter uma porcentagem Caso você enfrenta os dois E não consiga O que eu recomendo Você vem aqui nos servidores Você vai para um servidor público Ver se ele está spawnado ou não Ele estando spawnado Você enfrenta Derrota ele Caso você não consiga o acessório Você continua trocando de servidor Até você conseguir Indo agora para o próximo acessório Um pouco duvidoso É o capacete de bonito De bonito Realmente não tem muita coisa aqui não Para ser bem sincero com vocês E o que precisa fazer Você vem aqui Falar com esse consagrado Você precisa ter derrotado Cinco Elite Boys Caso você já tenha feito A missão da ACRK Provavelmente você já derrotou Provavelmente não né Você já derrotou Mais de cinco Mas caso você não tenha Feito a missão ainda É só você vir aqui em progresso Ver quantos você derrotou Se você derrotou Mais de cinco Bom Ou em caso cinco no total Você precisa derrotar No mínimo Cinco Você vem aqui nessa parte Do Castelo do Mar Entra à esquerda E fala com esse primeiro NPC Falando com o NPC É só você conversar E ele vai dar essa recompensa Que seria esse capacete bonito Que pra ser bem sincero com vocês É um chapéu bem esquisito Indo pro próximo acessório Que nem todo mundo tem Justamente porque é um acessório Complicado de se conseguir É necessário que você Vem aqui no Castelo Fale com esse consagrado E você vai precisar Estar em servidor público Chegando aqui na primeira missão Você vai falar sim E ele vai dar uma missão Pra você enfrentar Um player Que vai estar pelo mapa Esse player Você vai ter que ir até ele E derrotar E você vai ter que fazer isso Cinco vezes Depois que você tiver Feito isso cinco vezes Você volta aqui No Castelo do Mar E você fala aqui Com o NPC aqui de cima Falando com ele Depois de ter derrotado Cinco players Pra deixar bem claro Você conversa E ele vai acabar Dando sua recompensa Que seria esse item aqui Pra ser bem sincero com vocês Eu não vejo muitas pessoas Com esses acessórios Normalmente quando a pessoa Está indo atrás De todos os acessórios do jogo A pessoa tem Mas quando a pessoa Não liga muito Não é um item Que ela vai atrás Eu não vou falar exatamente Como você pega o item Mas quando você for fazer a missão Pra pegar o hack da observação V2 Você vai ser obrigado A pegar esse acessório Você vai vir aqui Falar com esse consagrado Vai derrotar alguns NPCs Fazer algumas outras missões E depois ele vai pedir Pra que você venha Até o final aqui Chegando no final Deixa eu vir aqui Sempre da tartaruga Aqui Você vai vir nesse cogumelo Você pode se localizar por ele Atrás desse cogumelo Vai ter uma parede falsa Então é só você utilizar Um ataque que quebra Quebrando isso daqui Vai ter um baú Você encosta no baú E você vai conseguir um acessório É um acessório Que eu considero bem bonito Por sinal Não sei qual é o gosto de vocês Mas eu até que acho Um chapéu da hora E chegando agora Nos últimos itens Que são bem complicados Consegui São dois itens em total E um barco Que eu também vou mostrar pra vocês Vou fazer bem resumido aqui Porque você vai precisar enfrentar o Leviathan Caso você queira ter um vídeo no canal E tem outras pessoas que explicam Porém resumindo bastante Você vai ter que falar com esse consagrado aqui Falando com ele Você vai ter que pagá-lo Alguns fragmentos Eu não lembro quanto Que dá de fragmentos no total Porém você pagou ele Você agora vai ter que chamar Quatro amigos Ou cinco players no total Você e mais quatro Vão pegar o seu barco E ir até o level seis E ficar lá um bom tempo Vai chegar o momento Que o Leviathan vai spawnar E vocês só vão derrotar ele Derrotando Vocês vão conseguir a escama Já tem a escama Você desce nesse local aqui A parte da frente Ali fica o NPC de luxo Na parte direita Caso você queira vir pela porta aqui Você vem pela porta Sobe a escada E aqui em cima vai ter o NPC Nesse NPC vai ter três coisas pra você fazer Dois acessórios e um barco Começando com o primeiro acessório Você vai precisar apenas de dez escamas De leviathan Não é fácil de conseguir Porém você enfrentando ele Uma única vez Provável que você consiga dez escamas Às vezes você vai conseguir oito Às vezes você vai conseguir dar nove Infelizmente pode faltar um pouco E pra você conseguir esse escama Algo que eu já estava quase esquecendo de falar Você vai ter que causar dano Em cada cauda dele Então você causa dano O máximo de dano possível Em cada cauda dele Pra conseguir farmar o máximo possível De escama também Mas agora olha lá Pra craftar o primeiro item Você vai precisar desse Dark Fragmento E pra você conseguir esse Dark Fragmento Você vai precisar enfrentar o Barba Negra Lá do segundo mundo Que ele spawna assim como o Cálice daqui A cada quatro horas Ou quando você derrotar um Acerabiste Você pode conseguir também A cada quatro horas Depois que você pega em baú Já pra deixar bem claro A escama eu já falei E a enguia elétrica Que normalmente vai ser um peixinho Que vai vir atrás do seu barco E ele vai soltar eletricidade Você finalizando esse peixe Você vai conseguir Esse acessório Indo pro segundo item agora Que ele é bem mais complicado De se fazer Você vai precisar de 30 escamas de Leviathan Isso daqui é muito complicado De se juntar Mas também é possível Você vai precisar Da enguia elétrica também Você vai precisar de 20 ouro Que você consegue Enfrentando o Barco Fantasma E esse Dark Fragmento aqui Que na verdade Não é um Dark Fragmento É um outro fragmento Que você precisa enfrentar O Catacore V2 Então é um item também Muito complicado De se conseguir E como você consegue Enfrentar o Catacore V2 Você vai precisar do Cálice E como eu já falei Pro Cálice Você consegue Ou com Elite Boys Ou com Seabist Ou da maneira mais fácil Que eu acho É esperando 4 horas E pegando o baú Pelo jogo Que em um momento Você vai conseguir Pegar o Cálice no baú Você conseguiu Pegar o Cálice Você não vai Exponar o Rei E você não vai Gastar E nem morrer Com esse Cálice Porque se você Acabar morrendo Você vai perder O Cálice Fazendo tudo isso Você vai vir aqui Na Terra de Chocolate Normalmente onde ficava As últimas ilhas Você chegando aqui Você vai ter que falar Com esse NPC Caso você tenha um Cacau Que é um outro item Que você consegue Caso você não tenha um Cacau O que você vai precisar fazer É enfrentar alguns NPCs Que seriam esses NPCs aqui Você enfrentando Tem a porcentagem De dropar o Cacau Não é tão fácil assim Se eu não estiver enganado É no total 10 Cacau Você vem aqui Fala com esse consagrado Junto com o Cálice Você vai ter que ter o Cálice E o Cacau junto Você falando com ele Ele vai dar um Cálice doce Feito isso De pegar o Cálice Já sendo um item Muito, muito complicado Você vai ter que vir agora Nessa ilha aqui E derrotar os 500 NPCs Porém agora Quando você derrotar Os 500 NPCs A pessoa que estiver Com o Cálice doce Vem aqui E fala com esse consagrado Então depois que tiver Falado com ele Você vai conseguir Spawnar o Katakuri V2 Já vou logo falando Já que ele é V2 Ele é muito Muito, muito complicado É bem mais difícil Do que o Katakuri V1 E provavelmente não Você não vai conseguir Derrotar sozinho Antes eu acho que Com a Mamute dava Porém como a Mamute Também foi na Fada Eu acho muito difícil Você conseguir derrotar sozinho E até mesmo Derrotar com mais um amigo Eu recomendo você chamar No mínimo Mais dois amigos Para acabar te ajudando A derrotar ele Derrotando ele O Katakuri V2 Você vai conseguir Esse espelho fragmentado Aqui Uma coisa boa também Que você está enfrentando ele Caso você não tenha pego O Cachecol dele E nem o Tridente A porcentagem Já pelo fato De ser V2 Vai ser um pouco maior De você conseguir O Tridente E também o Cachecol Você finalizou esse boss Que é muito complicado Também Você volta aqui E você vai Tentar não Você vai pegar O seu segundo item Que seria esse escudo aqui Você só vai precisar Derrotar o Katakuri V2 Apenas uma vez E esse item aqui Vai ficar no seu inventário Ele não vai ser Gacho Se eu não estiver enganado Eu acho que eu só derrotei ele duas vezes E são os únicos De dois espelhos Fragmentos de espelho Que eu tenho Agora para o terceiro item Ele tem um pouco mais de coisa Porém você precisa De menos escama de Leviatã Isso vai acabar te ajudando Você vai precisar De 20 escamas de Leviatã Você vai precisar Da Enguia Elétrica Do item da Enguia Elétrica O Dente Mutante Que você consegue Derrotando o Rádio de Tubarão 30 de Ouro Que você consegue Enfrentando o Barco Fantasma E por último O Dente Normal Que você consegue Enfrentando o Tubarão Normal Que vai ser o Tubarão Que vai vir atrás do seu barco E você finaliza ele tranquilamente Feito isso Você vai ter conseguido Todos os acessórios Aqui do Terceiro Mundo também Esse vídeo aqui Deu um baita trabalho Querendo ou não É a segunda vez Que eu estou regravando ele A primeira vez Eu não gostei tanto E eu perdi a maior parte Da gravação Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenha ficado Alguma dúvida Podem comentar aí Que caso eu não saiba tirar Outra pessoa pode acabar Ajudando vocês E assim a gente vai se ajudando Eu espero que vocês Tenham gostado Um último aviso Se eu estiver esquecendo De falar algum item Ou eu falei algum item Errado Comente aí Se vocês quiserem Fazer uma lista Do que eu comentei Falando errado E etc Eu posso fixar seu comentário Para que eu e você Ajude outras pessoas Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui!